E o mês de fevereiro começa com um importante evento na comunidade Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. É o acampamento para músicos, que acontece de hoje até domingo. Um dos objetivos do evento é despertar nos músicos a sua missão profética. Quem conta mais pra gente é o Felipe Melo. Bom dia, Felipe! Olá, Adelita! Muito bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A gente começa com imagens lá do Santuário do Pai das Misericórdias, o Ederaldo Paulino mostrando pra gente. A Santa Missa começa às 8 da noite, a abertura oficial do acampamento para músicos, que abre a programação de eventos da Canção Nova durante o mês de fevereiro. Lá o meu fundo agora, o rincão do meu senhor, onde boa parte da programação vai acontecer no sábado e no domingo. E aqui à minha frente, o Auditório São Paulo, onde serão feitos os aprofundamentos com os músicos. Ao tema deste ano, pede este aprofundamento, este ir, erguer e ir. E é sobre isso que a gente vai conversar com o André Florencio, músico, missionário aqui da Comunidade Canção Nova e um dos organizadores. André, bom dia, obrigado por nos atender. Uma programação extensa que está focada nesse aprofundamento, mostrando a importância dos músicos para o dia a dia da evangelização. É verdade, um bom dia a todos vocês, que Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. E de fato, a música, como diz o Monsenhor Jonas Abib, é a ponta de lança. Então, a evangelização adentra a partir desta abertura que a música cria. Então, bendito seja Deus pelos músicos católicos, bendito seja Deus por esta música que tanto nos auxilia no dia a dia. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessa programação, que vai ter bastante aprofundamento. Claro, vai ter uma apresentação musical, não poderia deixar de faltar. Qual deve ser o ponto alto, André? O ponto alto, eu acredito que seja a adoração ao Santíssimo Sacramento no sábado à noite. Esse será um momento muito especial, porque os músicos que virão aqui em Cachoeira Paulista estarão vendo Jesus no centro, literalmente. Mas aí eu vou deixar, claro, na curiosidade para que você possa fazer esta experiência. Jesus vai se colocar no centro. Então, aqui no rincão do meu Senhor, sábado, nove horas da noite, esse será o grande momento. Porque, de fato, estarmos com Jesus é o principal motivo de estarmos aqui. E ainda dá tempo de participar, caravanas, os músicos podem se dirigir até a comunidade, ainda dá tempo. Com certeza, com certeza. Você pode vir para cá. Nós teremos o curso Como Alcançar a Excelência na Música Católica, ministrada por grandes cantores, por grandes nomes da música católica. Todo o acampamento, começando hoje, oito horas da noite, como já foi dito. E amanhã o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Então, à sua disposição, vem para a Canção Nova Música Católica. A gente agradece ao André pela presença. Com o tema, então, Erguei-vos, Eis a Ordem do Senhor, o acampamento para músicos começa hoje. Vai até o próximo domingo, com muitas atrações também pela TV Canção Nova. Adelita, eu volto com você aos estúdios. Tá certo. Muito obrigada, Felipe. Um bom acampamento, um ótimo evento aí para vocês. Um bom acampamento.